É importante, né? É importante ter entrado bem, ajudado da melhor forma possível. Primeiro jogo não joguei na minha posição, joguei para ajudar o Botafogo da melhor forma possível. Tentei fazer o meu melhor, mas não fiz, eu acho que não fiz uma boa partida. Não só eu, mas como um time também não fiz uma boa partida no primeiro jogo. E o jogo contra a portuguesa, o Sérgio infelizmente sentiu a perna. Quando o professor optou por mim, entrei, fiquei tranquilo, busquei fazer o meu melhor dentro de campo. E graças a Deus eu pude ajudar com dois gols. Mas o mais importante foi a gente ter vencido a primeira partida fora de casa. Diogo, como que você fala desse seu momento agora no Botafogo? Você que estava praticamente treinando em separado na representação do elenco, visando a essa campanatação da Série C. Começou a entrar como titular na primeira partida, como você já disse aí. Fez dois belos gols. E agora vem tendo o reconhecimento do torcedor botafoguense também. Ah, tem que estar tranquilo, né? Botar os pés no chão. Eu sou muito tranquilo em relação a isso. Sou um cara com muito pés no chão. Eu estava treinando separado, mas estava resolvendo algumas coisas ainda com o clube mesmo, para reeducação do salário. E graças a Deus deu tudo certo. E por isso que eu estou aqui hoje. Agradeço também o professor Márcio pela confiança. É um treinador de ponta que a gente tem. Isso foi o mais importante, foi ter mantido o elenco. E mais importante ainda ter mantido o treinador como o Márcio. Bom, a tendência agora é que você continue na equipe, né? Porque você é o Instituto Natural do Serginho. Serginho, com a contusão que teve, está fora do jogo contra o Guaratinguetá. Ou seja, uma sequência praticamente de dois jogos. Depois tem o jogo do Juventude, que também é em casa. A tendência é o Botafogo ser um pouco mais ofensivo. E aí o seu perfil se encaixa um pouco mais. Você acha que essa sequência dá para o Diogo Campos definir mesmo como titular no Botafogo? É, espero que seja eu escolhido. Durante a semana que vai ser escolhido, que vai substituir o Serginho. Espero que seja eu. Estou preparado para essa oportunidade. E o mais importante ainda é esses dois jogos dentro de casa. Se firmar bem mesmo no time titular. E quem sabe não sair mais do time. E procurar ajudar o Botafogo da melhor forma possível. Para a gente buscar esse acesso aí, que vai ser muito importante. Não só para mim, mas para todos do Botafogo. No Campeonato Paulista, poucas oportunidades eram criadas. Tanto é que o Botafogo dificilmente fazia gols. Era 0, 1 a 1. Pois no final do Campeonato, o Botafogo acabou se livrando do rebaixamento. E agora começa esse Campeonato Nacional da Série C. O Botafogo com um ataque incessante, Diogo. Perdendo grandes oportunidades, fazendo gols também. Tanto é que no último jogo contra a Portuguesa, a Portuguesa não conseguiu respirar em campo. O que mudou praticamente com os mesmos jogadores de lá para cá? Cara, eu acho que os treinamentos. Nós temos um professor aí que dispensa comentário. Um treinador de ponta mesmo. Nos treinamentos, ele dá uma confiança muito tremenda para a gente. E nos jogos também. Ele não entra dentro de campo, mas do lado de fora ali, ele passa uma confiança muito grande para a gente. E ele fala para a gente arriscar. E no jogo contra a Portuguesa mesmo, antes do jogo, a gente viu o vídeo da Portuguesa. E ele viu que o goleiro jogava muito adiantado. E nos treinamentos, durante a semana, a gente treinou a finalização por cima do goleiro. E graças a Deus eu pude acertar um chute de fora da área. E no primeiro tempo o alemão tentou duas vezes por cobertura. E no segundo tempo eu tentei uma vez. E na segunda eu pude acertar aquele belo chute. Você é um jogador que gosta de chutar de fora da área, o Diogo Campos. E referente a esse gol que você fez, quando você pegou na bola ali, já dá para perceber logo que a bola saiu do seu pé que a bola iria entrar? Sim, sim. Eu olhei para o gol e vi o goleiro um pouco adiantado. Eu sempre gosto de chutar de fora da área, mas não estava tendo essas oportunidades de chutar fora da área. E o professor estava cobrando muito isso da gente. Então, graças a Deus eu pude acertar aquele belo chute e ajudar meus companheiros da mesma forma. Diogo, como que é para você estar dentro do elenco que tem você com característica de velocidade, o Paulinho com característica de velocidade, o Carlos André com característica de velocidade, e ainda ganhou agora a concorrência do Samuel Santos também, que se firmou, saindo da lateral como atacante também de velocidade. Como que é para vocês conviver com tantas opções assim? Eu sei que para o Botafogo é muito bom, para o técnico melhor ainda, que ele tem quatro jogadores aí com as características de velocidade, que é o que resolve hoje no futebol. Mas para vocês, essa competição, essa concorrência dentro do grupo, como que é para você? A competição é muito sadia, né? É um respeitando o outro. O Samuel entrou ali, era um lateral de ofício, mas entrou ali muito bem e está se mantendo em um nível muito alto. E o Serginho também estava muito bem na posição ali do lado. E aí tem o Carlos André, tem o Paulinho, tem eu. E a competição é uma competição sadia, um respeitando o outro. E quando o professor optar por qual for, vai entrar e fazer o melhor para ajudar o Botafogo. Diogo, na segunda-feira o Botafogo enfrenta o Guaratinguetal, lanterna da competição desse grupo, sem nenhum ponto. Acaba sendo um jogo de responsabilidade maior, porque se ganhar não tem mais do que obrigação. Mas em caso de tropeço dentro de casa, a pressão pode vir, e a cobrança da torcida também por parte da diretoria. Por isso acaba se tornando um jogo que o Botafogo tem que ter mais atenção do que os demais? Com certeza. Para mim, esse é o jogo mais difícil, que é o próximo. Eu penso dessa forma. O jogo mais difícil é o próximo. Independente do adversário que seja, temos que respeitar como a gente foi lá e respeitou a portuguesa. Mas a gente tem que respeitar que nem a gente foi lá, fez os gols, jogando de lado, virando a cara. É isso que a gente tem que fazer. Entrar, fazer o nosso melhor. O professor já está cobrando a gente. Ver se está de corpo mole, vai tirar do time. Ele falou isso. Então a gente vai treinar durante a semana, firme, para quando chegar na segunda-feira, estar preparado e fazer os gols que são necessários para a gente vencer essa partida, que vai ser muito importante para o restante da competição. Diogo diferente do primeiro jogo, que você começou como titular ali no meio dos zagueiros do adversário. Agora você fará a função do Serginho, que joga mais pela esquerda. É uma posição que você gosta mais de atuar ali? Sim, sim. É uma posição que eu gosto, é uma posição da minha característica de jogar de lado. Então, agora começar nessa posição vai ser bom para mim, bom para me pegar confiança. E é isso que eu vou buscar, para pegar confiança para o restante da competição. Esses dois gols foram muito importantes para mim, não só para mim, mas também para me pegar mais confiança. Então, agora esse jogo vai ser muito importante. Espero fazer uma boa partida, ajudar meus companheiros da melhor forma possível.